É, ser torcedor do São Paulo ultimamente, a gente acaba sofrendo até quando não tem jogo. Então é galera? Seja muito bem-vindo ao canal, eu sou o Antônio Gomes e eu estou um pouco frustrado por não ter o jogo, mas vamos lá as informações. Olha as informações que eu tenho para vocês aqui. Segundo a CBF, segundo o Goiás, a CBF mandou os resultados de teste nessa manhã, nesse domingo. Depois um problema com o primeiro laboratório escolhido, 26 relacionados, 10 foram testados positivos para a doença. Em nota, o clube goiano citou a alegação de que as amostras foram acondicionadas de maneira inapropriada. A CBF não pediu uma nova coleta e os exames foram realizados na sexta-feira. O Goiás chegou a divulgar a escalação para a partida, mas não chegou a entrar em campo. O São Paulo não chegou a confirmar sua escalação, mas os jogadores foram até o gramado e souberam para a equipe de arbitragem sobre a suspensão do duelo pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Hospital Albert Einstein se manifestou sobre os exames para detectar feitos ao elenco do Goiás antes da partida. O Albert Einstein se pronunciou. O Albert Einstein identificou uma falha técnica na coleta das amostras feitas em um laboratório parceiro em Goiás, realizada, que realizava testes nos atletas. E a equipe dos clubes, o Vila Nova, o Goiás, solicitou, portanto, uma nova amostragem do processo de exames. Elas foram feitas e reencaminhadas para análise do laboratório e do hospital em São Paulo. Sem nenhum prejuízo aos prazos estabelecidos e apresentação dos resultados, pontuou o hospital. Essa seria a primeira partida do Goiás-SP no Campeonato Brasileiro. Os clubes têm compromissos marcados para o meio da semana. O Esmeraldino enfrenta o Atlético do Paraná, enquanto o Tricolor encara o Fortaleza no Morumbi. E aí, galera, o que vocês acharam desse negócio aí? O Goiás coloca a culpa na CBF, a CBF ainda não se pronunciou, o pessoal do hospital se exime totalmente de toda a culpa, diz não ter nenhuma culpa, que a culpa não é do laboratório, e sim de laboratórios parceiros. O que vocês acharam do adiamento desse jogo, galera? Vocês acham que deveria realmente ter adiado? Vocês acham que o São Paulo deve ganhar o jogo por WO e tocar a bola para frente? O que vocês acham dessa situação? Eu acho que o presidente do Goiás acha que vai tomar um WO, mas eu acho que ele também pensou que é melhor tomar um WO que tomar um 6x7x0. Pegou o time remendado, o time deles não tinha nem goleiro reserva, tinha 13 atletas somente, não dava para enfrentar o São Paulo nessa situação. Eu acho que, no mínimo, tem que ver o que vai acontecer. Os custos da partida, tem toda essa parada toda aí, custos de hospedagem, não sei se for de avião, de ônibus, o que acontece. Isso falando da parte financeira. A parte frustrante é que eu queria assistir o Tricolor, e eu não consegui assistir o Tricolor, vou ter que esperar para o meio da semana aí, e vamos esperar para ver o que vai acontecer. Mas uma parte eu também quero criticar os jogadores do Goiás. Por quê? Eles precisam explicar como que eles se contaminaram desse jeito, se eles jogaram nesses dias aí, com certeza fizeram testes. Eles precisam explicar se eles foram para a festa, para a balada, para a noitada, o que aconteceu. Jogadores do Goiás, Goiás, expliquem ao Brasil o que aconteceu para ter dado essa merda desse tamanho aí. Grande abraço a todos, galera. Fiquem com Deus. Espero nos vermos mais para frente aí, amanhã ou depois, assim que surgir assuntos para trazer aí. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Que Deus os abençoe. Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do onipotente descansará. Eu diria o Senhor. Ele é o nosso Deus. Amém, galera. Fiquem com Deus.